Congresso Saicom PT 2020 Online A arte e a ciência partilham entre si quatro valores fundamentais. A criatividade, o uso de uma linguagem universal, o método de criar para compreender e a liberdade para questionar. Neste vídeo, vou-vos apresentar o projeto Creating is Understanding, em português Criar é Compreender, que juntou bailarinos, biólogos moleculares e o público. A ideia surgiu num ensaio aberto a que assisti, da Companhia de Dança de Heidelberg, quando me apercebi que as questões que os bailarinos exploravam eram muito semelhantes às de investigadores do MBL, onde sou estudante de doutoramento. No entanto, as duas comunidades não tinham perceção destes paralelismos nem comunicavam entre si. Ambos se interessavam acerca das propriedades que podem emergir do comportamento coletivo, como a autorregulação. Se o coreógrafo Ivan Peres as estuda através dos movimentos dos bailarinos, os biólogos fazem-no ao observar células de embriões em desenvolvimento. Este foi o tema de partida para o debate interdisciplinar e uma performance, realizados no MBL, onde estiveram presentes mais de 100 pessoas e que está disponível no link que deixo na descrição. O objetivo desta colaboração interinstitucional foi o de fomentar o diálogo, a interação e a aprendizagem entre a comunidade científica, os artistas e o público, para o qual tanto a arte como a ciência são habitualmente áreas difíceis de compreender. O feedback recolhido revelou que a maioria do público está interessada em participar em eventos deste género e considera a discussão interdisciplinar relevante. Mais significativamente, o projeto explotou a coprodução de uma nova peça a estrear em novembro com o tema Oscilações, associada à criação de novas atividades educacionais e divulgação científica, permitindo alcançar novos públicos tanto para a arte como para a ciência. A pandemia da Covid-19 traz claros desafios para a dança enquanto performance, mas o diálogo interdisciplinar necessário para o futuro do projeto tem continuado de forma digital. O componente particular deste projeto e que interessará expandir é a sua verdadeira interdisciplinariedade. Existe uma efetiva bidirecionalidade no diálogo entre artistas e cientistas que partilham o interesse pelas mesmas questões teóricas. Neste confronto de diferentes práticas, trazem-se e oferecem-se novas perspectivas que levam a novas respostas transformadoras e impulsionam a inovação. Deixo-vos, para terminar, uma citação do coreógrafo Ivan Pérez sobre este projeto. Obrigada. Obrigada. Obrigada.